13 de março, Santa Serafina. Serafina nasceu em 1238, na região da Toscana, numa cidade chamada São Geminiano, conhecida como a cidade das torres, na Itália. Pertencia à família Giard, ela não alimentou sonhos de glória ou poder terreno, foi uma menina modesta, pura, piedosa, de grande mortificação, bondosa e caridosa para com todos, mas sobretudo de paciência heroica na dolorosa enfermidade que a prostrou na cama e a fez sofrer por muitos anos. Aos 10 anos, adoeceu gravemente, seu corpo cobriu-se de chagas incuráveis e dolorosas, sentindo-se incapaz de qualquer movimento, no desejo de sofrer com Cristo, quis ser colocada sobre duas tábuas, dura tábua, num pobre quartinho e aí ficou imóvel, como que pregada numa cruz de dores por cinco anos. Seus lábios, seu coração, seus pensamentos, perfeitamente normais, em um corpo desfeito pelas chagas, testemunhavam paciência, amor e conformidade à vontade de Deus. Quando sua mãe morreu, ficou entregue aos cuidados de uma senhora, contudo, sentia-se feliz por sofrer por Cristo e completar em si, como diz o apóstolo São Paulo, o que falta à paixão de Cristo, pela santificação da igreja e pela conversão dos pecadores. Além da devoção profunda à paixão e morte de Cristo, Serafina alimentava especial devoção a São Gregório Magno. Oremos. Ó Deus, Pai de misericórdia, que no vosso imenso amor concedestes à Santa Serafina paciência e fortaleza para suportar as enfermidades, dai-nos a graça de aceitar cada um de nós e traz também sua vontade em nossas vidas. Ó nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo, o Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Pediem paz e o Senhor vos acompanhe. Pediem paz e o Senhor. O Senhor vos acompanhe. Penso injustcalável.